De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruí o nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama e tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruí o nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem Pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, não chore mais, meu bem Esqueça, se eu parça, nãoento Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem, pra mim vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior maior do mundo Como é grande o meu amor por você Não 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 é grande o meu amor por você Nunca esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Não é grande o meu amor por você Mas com é grande o meu amor por você Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você Não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas E amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Do que passou Do que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Eu me lembro Aquele dia Que você apareceu Com um sorriso Muito triste E o olhar De quem sofreu Eu lhe dei O meu carinho Fiz você Muito feliz E agora você Você diz Não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito Você Querer por todos Contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos Fazendo todos Respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito E não é direito Você Querer por todos Contra mim Mas eu sou bastante forte Me coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva em mim E eu não ligo porquê Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito Você Querer por todos Contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito Você Querer por todos Contra mim